A maior parte das toalhas de mesa que o Seu Domingos vende no centro de Terezina tem como meio de pagamento o PIX. A ferramenta é uma aliada crucial dele no atendimento aos compradores. Na hora que o cliente chega, compra e pergunta se eu aceito o PIX, se eu digo aceito. Porque muitas vezes o cliente não está com dinheiro, está só com o PIX. Aí eu digo aceito, aí opa, porra é agora, aí só faz o passar. Transfere na mesma hora, já cai aqui e daqui eu já passo para a conta. Porque moeda agora é até difícil a gente ver. Depois desse PIX aí, aí é só, para nós faz bom demais. Os benefícios do PIX são muitos. E para melhorar a ferramenta, o Banco Central anunciou algumas mudanças que passaram a valer já desde essa segunda-feira. Dentre elas estão as alterações no limite diário de transferência de mil reais, que agora pode ser feito em uma única vez, além do aumento do limite do PIX saque e troco. E também uma maior flexibilidade de transferências no horário noturno. Entendemos que o Banco Central, baseado em levantamentos ou sugestões, nas necessidades das pessoas que utilizam o sistema, deve ter detectado a necessidade de fazer tais adequações, para que as pessoas pudessem ou fazer em uma única operação uma transferência, já que antes o valor era limitado. A questão do horário, até 20 horas, 22 horas, muitas pessoas estão precisando ainda fazer suas movimentações financeiras, então visa atender a públicos que precisam ou fazer um saque maior, ou fazer uma movimentação financeira maior, e obviamente dentro do contexto da facilidade que o PIX apresenta. O PIX saque e o PIX troco, essa ampliação do valor disponível para saque e para troco, obviamente as pessoas quando precisarem fazer uma compra e fazer ali uma transferência maior para receber o valor, ou fazer o saque, dá mais opções e de valores maiores, para que as pessoas possam utilizar tal serviço. O seu Sidney, que vende óculos no comércio de rua da capital, não estava sabendo das mudanças no PIX, mas ele e os ambulantes em geral, esperam que as alterações melhorem a segurança, mas não mudem os benefícios que a ferramenta trouxe. Eu espero que não tire o benefício que o PIX trouxe, para muitas pessoas, muita gente, muitos comerciantes aderiam a esse sistema, então eu espero que a mudança seja para melhor, tanto para mim como vendedor e como para a pessoa que vai utilizar. Vai ter umas mudanças, limite, isso daí eu não sei como é que vai ser, se vai prejudicar nós ou se vai melhorar ainda, né? Eu espero que melhore, né? Para melhorar o trabalho. Melhorar o trabalho, com certeza. Essa diversificação e ampliação de valores, é importante até que as pessoas redobrem a segurança, quanto a uso de aplicativo, quanto a ritos que precisam ser observados no dia a dia, para evitar que se tenha problemas com pessoas que estejam tentando ou dar um golpe. Então, o fato de se ter a ampliação do saque, de troco, de transferência, não quer dizer que, obviamente, você vai ter que utilizar. Vai depender, claro, da capacidade financeira e da necessidade de cada um. E para todos, as medidas de segurança são fundamentais, já que tem a segurança da transferência, a segurança do sistema, mas é importante estar atento também à sua rotina e ao que está fazendo, onde está fazendo, para evitar cair em determinados golpes.